Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho Oferecimento RaioBat Baterias Automotivas Ligou, pediu, chegou Loteamento EcoPark Vendas exclusivas LL Imóveis A sua imobiliária Problemas com seu Apple? Doutor iPhone Resolve Telefone WhatsApp 3219-3452 E o Mandou Bem é assim Todo domingo eu estou aqui Às 8h30 da manhã mostrando pra você Histórias empreendedoras E desta vez Quem vai conversar comigo é José Teles Um baiano natalense Que manda bem em TI O Tecnologia da Informação Esse cara é um gênio no que ele faz José Teles Muito obrigado por participar do Mandou Bem E esse baianão natalense Natalense baiano Como é que é? Tudo bem? De que cidade da Bahia? Tudo bem, Jussier Obrigado pelo convite Eu sou baiano de Seabra Uma cidade que fica na Chapada Diamantina Ah, o lugar lindo Sertão da Bahia Mas é um sertão diferente, né? Sertão da Bahia José Teles E aí você ficou até quanto tempo lá? Eu fiquei na... Morei, nasci, né? E me criei na Bahia Estudei também na Bahia Lá em Seabra? Estudei até os meus... Até o meu primeiro grau em Seabra Certo Depois saiu pra... Depois a gente vai pra capital normalmente Pra concluir o ensino médio Aí lá em Salvador você ficou até... Aí em Salvador eu fiquei até terminar o ensino médio E voltei depois pra Seabra Pra estudar, incrivelmente, letras, né? Letras? E as pessoas acham que... Caramba! Sou de TI, mas comecei com letras Pois é, porque geralmente o pessoal de TI Vem da... migra da engenharia, né? Exatamente E você migrou de letras? Eu migrei de letras, né? Que beleza! Estudei letras, voltei pra Seabra pra estudar letras, né? E aí no meio da faculdade você tem aquele momento ali dos estágios, né? Onde você vai pra sala de aula Sim E aí foi nesse momento que eu percebi ali a dificuldade de aplicar o que se aprendia na faculdade e na sala de aula Eu peguei alunos de zona rural, né? Na minha cidade Então a gente percebia a dificuldade ali que eles tinham ali estar lá na sala de aula E muitos deles iam muito pela merenda Então você sofria... E também o cansaço é muito grande Porque o trabalho do rural é muito pesado Você tinha essa divisão, né? Eles tinham aquela responsabilidade de trabalhar E ao mesmo tempo tinha aquela campanha ali pra estudar Então era muito difícil aplicar o que a gente aprendia na faculdade e na sala de aula Então acabei me frustrando com essa área E gostava muito de computadores e jogos e tal E acabei enveredando aí pra área de TI E como é que você... você fez outro curso de TI? Eu fiz outro curso de ciência da computação E já fiz também um de gestão de TI Então você tem que estar sempre renovando aí pra... Pra estar acompanhando aí a velocidade da tecnologia E a cada dia essa tecnologia ela surpreende mais, né? Como é você sair de uma cidade pequena? Seabra, na verdade... então é grande... é grande pra aquela região, né? Porque ela é uma... a cidade de Paulo Mas é pequena em função das metrópoles, né? Das capitais E você entrar num grupo grande, como você entrou E você está em Natal desde que? Desde que? Foi em Natal desde 2011 Desde 2011 Desde 2011 Quase... 11... quase 12 anos aqui, né? Quase, né? É completar Na área de tecnologia Foi meu primeiro estágio quando eu estava fazendo faculdade E desenvolvi algumas soluções lá Que permitiu ao hospital resolver alguns problemas, né? Então ele aumentou a capacidade de atendimento E essas soluções que a gente acabou desenvolvendo Foi que me fizeram ser convidado aqui pelo grupo Pelo grupo que eu estou hoje, né? Que é um grupo da Bahia E aí eu fui convidado pra um projeto aqui O Grupo Delfim O Grupo Delfim O Grupo Delfim É um grupo da Bahia E aí ele me achou lá em Sergipe E me convidou pra esse projeto E achou em Sergipe Isso aí que é incrível da tecnologia, né? A gente está no digital Então você não precisa mais conhecer as pessoas Basta estar no digital ali Você conhece digitalmente Então eu fui encontrado de forma digital, né? Alguns amigos já trabalhavam no Grupo Delfim E fizeram a indicação A ponte, na verdade A ponte, né? Mas o digital acho que é o mais importante Que é onde você divulga o que você está fazendo Eu sempre digo, Teles Que no mercado Hoje na vida Nós estamos podendo aproveitar Esse monte de tecnologia Nós precisamos Em qualquer situação A gente rampar Ou seja, a gente tem uma rampa Pra ter o acesso Como um avião O avião precisa ter uma pista pra ele subir, né? E algumas pessoas precisam dessa ponte Dessa rampa Dessa estrada Dessa pista Pra poder decolar E no mundo digital A gente encontra muito isso As pessoas nos encontram As pessoas sabem Por exemplo, semana retrasada Tem um grupo de Portugal Conversando comigo Que tinha visto o trabalho que eu tinha feito Em um outro lugar E estava conversando comigo sobre isso E nós hoje mostramos as coisas Nem sempre presencial Porque a tecnologia lhe dá essa oportunidade E as pessoas começaram a se afeiçoar com isso Por exemplo, aula online Quase ninguém queria Quase ninguém fazia E hoje é uma realidade E que não vai se acabar, né? É verdade? É verdade É uma utilidade hoje, né? A aula virtual Os encontros virtuais São uma grande utilidade hoje No mundo Que é tão corrido É tão difícil Você estar se movimentando Mudando de cidade Então esses recursos digitais São muito positivos, né? São úteis Nos últimos dois anos, inclusive Eu acho que foram Apesar dos problemas da pandemia Mas foram cruciais aí Pra esse desenvolvimento Desse contato virtual, né? Então hoje se faz muito mais Videochamada do que voos Pra reuniões Até porque, por exemplo Essa semana Eu fui comprar uma passagem Natal Santarém Natal Inclusive Pela Arabelo Da minha amiga de Assis Que é uma pessoa espetacular Lá perto de vocês, inclusive Você sabe quanto é Que nós pagamos Uma passagem Natal Santarém Natal 6.846 reais Quer dizer É mais caro Do que você comprar Uma passagem Natal Lisboa Natal Por esse motivo Que você acabou de dizer Às vezes é mais confortável É mais cômodo E mais barato Pra empresa Você fazer uma videochamada Sem dúvida Sem dúvida O contato Eu acho que o contato Humano ainda É muito importante Mas as tecnologias Estão cada vez mais Se aperfeiçoando Pra fazer com que esse contato Seja cada vez mais próximo Mais Que faça mais Parecer ao vivo Parece mais ao vivo Esse contato É importante Muito importante De ele tentar mostrar Cada vez mais Que você está mais próximo Das pessoas Porque a tecnologia Muitas vezes Ela aproxima quem está distante E ela afasta quem está do lado É verdade Então é preciso que você Aproxime na hora certa E distancie Às vezes na hora certa Também Com certeza Você por exemplo Você pode Daqui de Natal Você pode fazer Uma videoconferência Com o grupo Com alguém em São Paulo Com alguém do outro lado do mundo Em tempo real Com certeza As reuniões da gente Elas costumam ser virtuais Depois da pandemia Ontem quando eu falei com você Você estava numa dessa Eu estava numa dessa Você falou Estava no meio de uma vídeo Eu dei uma pausa Para a gente se falar Porque eu fiquei insistindo Insistindo Estava no meio de uma vídeo Tem alguma coisa importante Porque está esse telefone aqui Está insistindo muito O pessoal brinca também Que é um benefício muito grande Você ter essa economia De passagem De tempo Mas ao mesmo tempo As reuniões duplicaram Enquanto você tinha poucas reuniões Hoje você tem duas, três, quatro Porque ficou fácil Fazer reunião online Então está todo mundo em vídeo Esse papo está muito bom Aqui com o Zé Teres Gestor de TI Do Hospital Rio Grande E eu vou continuar Porque tem novidades Tem coisas interessantes Nesse segmento dele Que ele vai nos mostrar No próximo bloco Sai daí que a gente volta Já já Se a bateria parou A Rayobat tem a solução Ligou, pediu, chegou A Rayobat vai até você Aqui você encontra Baterias para seu carro Moto Caminhão Barco E no-brake Somos revendedor Multimarcas Whatsapp 988-39-0136 Avenida Nevaldo Rocha 2908 Lagoa Nova Antiga Avenida Bernardo Vieira Olá Hoje eu quero dividir com você Uma oportunidade única Na cidade de Kanguaritama Uma região em amplo desenvolvimento econômico Rica em cultura e turismo É o loteamento Eco Parque Invista em um lote com parcelas Que cabem no seu bolso A partir de 166 mensais Isso mesmo A partir de 166 mensais Sem juros Você garante o investimento Para o seu futuro Garanta a segurança de uma moradia Com investimento com infraestrutura completa Tudo pronto para você construir A partir da primeira parcela paga Em localização privilegiada Próximo a BR-101 Com acesso direto para o centro da cidade Garanta o seu lugar No mais completo empreendimento de Kanguaritama Então Você que mora na cidade Você que é filho da terra E quer investir na sua cidade Até mesmo você de outras regiões E quer fazer um ótimo investimento Neste ano de 2022 Está aí a oportunidade que você precisa Não perca tempo Entre em contato agora com o time da LL Imóveis Pelo 849-8719-0040 E garanta o seu lote Este também é o WhatsApp Vou repetir 849-8719-0040 Loteamento Eco Parque em Kanguaritama Conte com toda a credibilidade da LL Imóveis Fica aí esta dica Aproveita Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve A Doutor iPhone conta com uma variedade Gama de produtos e serviços Dispomos de acessórios iPhones novos e seminovos Somos revenda autorizada a JBL Oferecemos até 3 anos de garantia em nossos serviços Temos técnicos autorizados Apple Fazemos nossos reparos em frente ao cliente Fazemos reparos avançados em placa de iPhones iPads, Macbooks e toda a linha Apple Pensou em qualidade, transparência, honestidade? Doutor iPhone tem Avenida Engenheiro Roberto Freire 5052 Terceiro andar Shopping Via Mar, Ponta Negra Estamos de volta Conversando com o gestor de TI do Hospital Rio Grande Aqui na nossa cidade de Natal E José Teles é um mestre no TI Ele é um homem de letras Vocês já sabem escrever Vocês estão vendo pela eloquência dele Ele tem uma fala mansa É o baiano nato Aquele que fala devagar Aí manhinha Aí paiinho Lento, tranquilo Mas é uma figura que a gente gosta do estalo É uma simpatia em pessoa E um grande talento Zé Teles O José Teles Já estou chamando você intimamente Zé Teles O pessoal me chama de Zé Então vamos lá, Zé Que é um tratamento mais carinhoso, inclusive O mundo da tecnologia É um mundo que ele muda Num piscar de olhos Na sua opinião O que que está mudando hoje O que vai, o que você acha que vai mudar Nesses próximos dois anos A pergunta é difícil, né? Difícil a pergunta Mas eu acho Pela minha vivência em TI Que a tecnologia está cada vez mais acessível E essa é a grande mudança Então no passado Para assistir uma televisão Parabólica Era uma coisa de outro mundo Eram poucas pessoas que tinham Para ter um computador Era pouca pessoa que tinha E hoje todo mundo tem um celular Todo mundo tem um WhatsApp Então a tecnologia está cada vez mais acessível E vindo para mudar mesmo a vida das pessoas Então eu acho que a acessibilidade é o fator chave hoje É a palavra chave para a tecnologia Porque hoje ninguém pode mais viver sem tecnologia Às vezes as pessoas mais idosas Elas dizem assim Ah, eu tenho muito medo da tecnologia Eu tenho muito medo da internet Eu tenho muito medo de fazer isso Mas se você prestar atenção Por exemplo, mesmo as pessoas mais simples Que não queiram usar a tecnologia Quando ela vai tirar dinheiro do banco Ela usa tecnologia Com certeza Porque aquela máquina Quando ele coloca o cartão Ou o dedo, a biometria E ele coloca uma senha Ou a biometria Ou alguma coisa que ele vai fazer É tecnologia pura ali É tecnologia A máquina conta o dinheiro Quando você deposita A máquina conta o dinheiro Quando você retira Tudo é tecnologia Tudo é tecnologia A forma de fazer diferente ali Usando a máquina Já é tecnologia Hoje nesse grupo que você trabalha Que é o Grupo Delfim O Grupo Delfim O Grupo Delfim e o Hospital Rio Grande Quando você chegou aqui em Natal Há 10 anos A coisa era totalmente diferente Hoje é um grupo maior Mais moderno O que vocês estão oferecendo hoje De melhorias no hospital? Então, José A gente tem várias campanhas aí Várias frentes aí Dentro do Grupo Delfim O Grupo Delfim é uma junção O Hospital Rio Grande é uma junção Do Grupo Delfim com o Grupo Incor Natal E a gente aplica muita tecnologia A gente chegou aqui em 2011 Com a missão de levantar o hospital Na época o nome era o Natal Hospital Center E hoje a gente virou o Hospital Rio Grande E a gente aplicou muita tecnologia E sempre aplicando no intuito de dar acesso Então a gente sempre pensou na saúde Como dar acesso às pessoas Então todas as nossas ações Elas precisam ser para dar acesso E a tecnologia não é diferente Então a gente busca trazer métodos diferentes Sistemas diferentes Processos diferentes Usando tecnologia Para que a gente consiga atender cada vez mais Um número maior de pessoas E sem distinção Sem distinção A gente tem um projeto Isso é muito importante A gente tem na veia da gente Que o SUS Ele não pode ser diferente de um convênio Que também não pode ser diferente do particular Acho que a saúde tem que ser para todos Na dose certa Para todos E levar ela com Ajudar com a tecnologia A levar isso Para a gente é muito gratificante Pois é, é interessante você dizer isso Porque como é bacana Ouvir isso de um gestor Essa humanização Independente da classe social O ser humano quando chega Em uma clínica Em um hospital Em um consultório Ele não pode ser visto Como um número Como um sifão Pelo metal que ele tem E sim pelo ser humano que ele é Quem chega em um hospital Em um pronto-socorro Em uma clínica Ele chega sempre porque Ou ele tem doença Ou tem dor Ou está se precavendo Para não ter Mas ele vai preocupado De fazer o exame Será que vai dar tudo certo? E esse pensamento Já deixa a pessoa Um pouco fragilizado Por esse motivo Porque muitas vezes Você vê as pessoas Se destemperam Perdem a paciência Nos hospitais Nos pronto-socorro Em função de Ninguém entende Que por trás daquele olhar Por trás daquele semblante Daquele momento Às vezes de explosão Existe uma história de dor Existe uma história De necessidade De urgência Então José Quem vai para o hospital Não vai passear Normalmente quem vai para o hospital Vai buscar saúde Vai buscar um apoio Vai buscar uma ajuda Normalmente chega fragilizado Ninguém chega feliz No hospital Então acho que todas as áreas Independente de ser a área Da medicina Ser a área da tecnologia Ser a área do financeiro Eu acho que tem que estar Todo mundo muito unido No acolhimento O acolhimento é muito importante Para quem vai No hospital Ou em qualquer centro de saúde E uma coisa interessante Como você acabou de dizer Que eu acho bacana Essa sua gestão É você Humanizar as áreas também Conversar as áreas Conversarem entre si A gente lá Como setor de TI A gente se sente Como se estivesse Do lado do médico Cuidando do paciente Então ao invés de estar Cuidando do computador Cuidando da impressora Preocupado em servir Com aquilo ali A gente busca melhorar Processos internos Para que as pessoas Façam cada vez mais rápido Alguma coisa Algum processo burocrático Porque hoje está tudo Muito burocrático E tenham mais tempo Para cuidar da assistência Que é o nosso foco Então a maioria das ações Ou praticamente todas As ações que a gente Tem feito em TI São ações que visam isso Eu não cuido diretamente Do paciente Mas eu ajudo ele Com um sistema Cada vez mais fidedigno Para ter um resultado De um exame Essa é a função do TI Na verdade Eu reduzo o tempo De atividade burocrática De um enfermeiro Para que ele possa cuidar Mais do paciente Para que ele possa ter Mais tempo de cuidar Do paciente Se no lugar de ele estar No trabalho burocrático Que ele está mais próximo Do paciente Porque o enfermeiro Realmente é um abraço Para os enfermeiros todos Que realmente É o grande Alavancador O médico sai Tem a sua importância Claro Mas o médico sai Quem fica próximo Do paciente São os enfermeiros Auxiliares de enfermagem O enfermeiro é muito transversal Ele conversa com todas as áreas Ele conversa com o médico Conversa com o administrativo Então ele é muito transversal E os técnicos também De enfermagem E o enfermeiro de uma forma geral Enfermeiros técnicos E toda aquela equipe Eles é que ficam nesse Eu digo porque Eu fui fazer uma cirurgia No olho E os técnicos Enfermeiros Que ficavam lá Com contato comigo Conversando comigo E assim Bacana O médico também Mas todos são importantes Mas o enfermeiro É que fica mais tempo Se você dá mais mobilidade A ele Para ele poder ficar Mais perto do paciente Naturalmente Esse hospital Vai ter uma nota Mais elevada De satisfação Com certeza E o TI O TI Que pouca gente sabe É esse cara Esse departamento Que cuida De todo esse processo Desde a recepção Do acolhimento Quando se chega Na recepção De um pronto-socorro Até quando ele Termina uma cirurgia Que vai para casa De alta Voltando com saúde A gente busca Estar presente Em todo o processo Todo o ciclo de vida Que a gente chama Do paciente Da passagem Do paciente E apoiar Todo mundo que precisa Então você chega No hospital Você tira uma fichinha Tem tecnologia A pessoa chama você Pelo nome Tem tecnologia O médico já sabe Se você foi lá Mais alguma vez Ele já sabe Se é histórico De doença Então já tem Uma tecnologia envolvida Se eu faço um exame Eu coloco tecnologia Para ele identificar Coisas que o olho humano Não consegue Identificar Então a gente tenta Estar presente Na maioria dos processos Hospitalares E investindo sempre Para que tenha Cada vez mais Equipamentos Para dar mais Qualidade de vida Para o paciente E mais responsabilidade Num exame Num diagnóstico Para o médico Exatamente Com muita criatividade Porque hoje Está tudo muito caro Principalmente quando você Fala em TI O Brasil Apesar de muito desenvolvido Ele não é O foco em TI Normalmente a gente Importa muita tecnologia Até as máquinas Até as máquinas Então você tem que usar Muita criatividade Porque senão Inviabiliza o projeto Então a tecnologia Está presente Na vida da gente Em qualquer sentido Em qualquer sentido Na música Na saúde No esporte No lazer Em qualquer lugar Em qualquer lugar Eu acho que a gente Vive hoje a tecnologia Você O que é tecnologia Para você Tecnologia É você Permitir o acesso Fácil Vamos dizer Democratizar O acesso A conteúdos Que talvez Você não tivesse Sem ele Então acho que O grande Tcham da tecnologia É te fornecer O conteúdo ali Independente Da sua área E aí vou lhe fazer Uma pergunta difícil Agora E o que é Felicidade Para você Felicidade Fazer o que você gosta Ser feliz E você gosta Do TI Com certeza TI vive na sua É seu sangue Com certeza Seu sangue Nem é AB Nem é A É TI A gente tem um projeto E esse projeto Me fez muito feliz Enquanto o Grupo Delfim Qual o projeto Que foi um projeto De rastreamento De câncer de mama A gente já fez Mamografias Quase um milhão E meio De mamografias Realizadas Num projeto Que começou 100% filantrópico Mas muito pequenininho Porque era muito difícil De fazer Começamos em 2011 Com esse projeto E quando foi em 2014 A gente Com muita criatividade Criamos métodos De tecnologia Era um processo Totalmente digital Você já ouviu falar De mamografia Você vai lá Faz a mamografia Ele gera aquela Chapa preta Aquela película preta E você tem que mandar Para o médico Para o médico Estar analisando E o médico analisa Ali é muito lento Você bota a lupa E fica olhando E procurando alguma coisa Rastreando alguma coisa Rastreando Então a gente conseguia Fazer ali 40 laudos Desse ali Por dia Mais ou menos E hoje A gente aplicou Muita tecnologia É um projeto Muito voltado Para as mulheres Carentes do interior Maravilha Muito voltado E como eu sou do interior Eu vivi essa dificuldade Das mulheres A raiz é lá A raiz é lá E aí a gente criou Caminhões Pequenos Botamos muita tecnologia Nele Transmissão satélite Laudo remoto Uma série de coisas Esses caminhões vão para as cidades Esses caminhões vão para as cidades São caminhões pequenos E aí são pequenos justamente Para poder entrar na cidade É uma habilidade Entrar em lugares Que o caminhão grande Zona rural Que uma carreta não entra E a gente consegue atender Hoje 160 pessoas Por caminhão Que maravilha Por dia Por caminhão por dia E salvamos muitas mulheres Do câncer de mama Muitas vidas Que é o que mais mata Câncer de mama E câncer de colo de úter É o que mais mata Nas mulheres De córnea Colo de útero Sim, colo de útero Mama e colo de útero Colo de útero E nos homens próstata E nos homens próstata Rapaz, eu fico feliz De ver um projeto desse Sinceramente Eu nem esperava Que você contasse E é um projeto Muito bonito Às vezes a mãe do interior Essa mulher do interior É o chefe da família Que não tinha acesso nenhum De vir aqui Que não tinha acesso nenhum Exatamente Tem a dificuldade de vir Para a capital Porque normalmente Os serviços são ofertados Na capital A gente ia até essas mulheres Maravilha E conseguimos elevar Esse número De forma gritante A gente faz 160 por dia Por caminhão Meu Deus Já chegamos a ter 6 caminhões rodando Simultaneamente Maravilha Hoje são 4 caminhões rodando Continuamos com o projeto Eu acho que é um projeto Muito social Leva muita saúde Para essas mulheres É um alcance social Indescritível Para quem está nos assistindo Inclusive Não tem essa ideia E usando muita tecnologia E muita criatividade A mesma tecnologia Que você usa no hospital Você vai no caminhão Exatamente Mas muito mais criativo Porque tem que ser muito barato Porque não dá conta Fazer um volume desse Fica caro Se não for sustentável Teles Qual é o Instagram do hospital? O Instagram do hospital é Hospital Rio Grande Arroba Hospital Rio Grande E temos um site também Que é o Hospitalriogrande.com.br Beleza E o WhatsApp? Tem algum telefone de contato? O WhatsApp é o mesmo telefone Que da nossa central Que é o 4009000 4009000 4009000 Então alguém quiser Alguma dúvida Marcar alguma coisa Tirar alguma dúvida Só é ligar Marcações Dúvidas Entra em contato Com esse WhatsApp Que a gente está sempre À disposição Uma salva de pão Para esse gestor Uma salva de pão Para o grupo Delfim e o hospital Rio Grande Que está com esse projeto Filantrópico Maravilhoso Olha só 160 exames De mamografia Por dia Para o caminhão Por caminhão Mais de um milhão De mamografias Já feitas Maravilha É isso Empreendedorismo Não é só ganhar dinheiro Empreendedorismo É ganhar dinheiro E saber servir Saber usar a tecnologia No caso deles Para o bem estar Da humanidade Parabéns Muito obrigado Por participar do nosso programa Um abraço ao grupo E dizer meu irmão Meus amigos E minhas amigas Manda bem É isso Empreendedorismo Do início ao fim Manda bem Vai ficando por aqui Mas eu te aguardo Novamente Domingo 8h30 da manhã Aqui na TV Tropical Record TV Com outra história Linda e mandada Muito bem Programa Mandou bem Com Jussier Ramalho Oferecimento RaioBat Baterias Automotivas Ligou Pediu Chegou Loteamento Eco Park Vendas exclusivas LL Imóveis A sua imobiliária Problemas com seu Apple Doutor iPhone resolve Telefone WhatsApp 3219 3452 Baterias Os Auxilio Câmbio Com B Bag Câmbio